Todos muito bem-vindos a mais uma transmissão em direto da TV Belas. Estamos no 22 de junho, afeta o Rocha Pinto, campo do Interclube, onde a sua equipa vai enfrentar a Academia Elite Real para mais uma jornada da Liga de Futebol de Luanda. É a terceira jornada desta prova que reúne os melhores a nível da província de Luanda. E nós que já estamos para conferir este desafio, eu sou o Eric Gertrand Gonçalves e comigo vai trabalhar o Joãozinho Maradona, que eu também dou, João, bom dia. Joãozinho, bom dia. Bom dia, Eric. Está tudo bem? Não, tem que estar bem num dia especial para todos os angolanos hoje, o maior dano... Há 48 anos Angola alcançava a independência nacional. Alcançava a independência. Portanto, os jogos para a data de hoje têm a ver também entre as efemérides de 11 de novembro. Exatamente. E é entoado então o hino da República de Angola. Vamos acompanhar, depois disso voltamos para as nuances deste desafio. Honramos o passado, a nossa história, construímos no trabalho homenor. Honramos o passado, a nossa história, construímos no trabalho homenor. Angola, avante, revolução, pelo poder popular. Pátria unida, liberdade, o seu povo maçonado. Levantemos as nossas vozes libertados, para a glória dos povos africanos. Marchemos combatentes angolanos, solidários com os povos oprimidos. Orgulhosos lutaremos pela paz, com as forças progressistas no mundo. Angola, avante, revolução, pelo poder popular. Pátria unida, liberdade, o seu povo maçonado. Angola, avante, revolução, pelo poder popular. Pátria unida, liberdade, o seu povo maçonado. Houve então a intuação do hino da República de Angola. As equipas vão se cumprimentando. Jôzinho Maradona, há uma alteração considerável na equipa do Inter, que nas jornadas anteriores teve a baliza, a guarda de Job Caolândoa. A verdade é que Stênio hoje vai defender a baliza do Inter Clube. Há esta pequena alteração. O Inter vai sair com Stênio da Costa, Mateus Calumo, Calenga, vai jogar com Kito Edmilson, Alex Papicchio, Justo, o Anderson, o Carlos, o Ananás e o Laúcha. Tem como suplentes Job, Stoney, Andrezinho, Clé, Vata, Cláudio e também o Josemar. A equipa da Academia Elite Real vai sair com Tom Nilsson, Edmilson, Cali, Macaque, Charles, Paulo, Osvaldo, Touro, Duarte, o Eide e no setor mais avançado é Marega, o Camisola 20. A equipa da arbitragem é chefiada por João Goma, tem com comissária ao árbitro Bibiano Melo, primeiro assistente Dário Gaspar, o segundo João Fula, quarta árbitra, atento pelo nome de Raquel Antônio. Joãozinho, um jogo bom em perspectiva, uma equipa do Elite Real e o Inter Clube, o Inter que de resto vem de duas vitórias consecutivas, com goleada, atenção, onde o seu abordo de família, o Carlos Afonso fez um atrix nos dois últimos jogos, certamente que tem uma maior responsabilidade e pelo facto de estar a jogar em casa. Sim, olha, nós estamos perante um jogo que pode dar dois posicionamentos, o Inter é líder até esta segunda jornada, até a entrada da terceira jornada, com seis pontos, com o Lidera, com o Petro e com a AFA. O Elite Real é a sexta classificada com quatro pontos. Podemos dizer que o Elite Real tem dois golos marcados e um sofrido, um positivo de um. Já o Inter tem dez golos marcados, três sofridos, com um positivo de sete. Portanto, aqui nós podemos olhar que o Inter carará naturalmente ser uma equipe totalmente voltada para o ataque, tentando defender o seu posicionamento na tabela classificativa. E o Elite Real também quererá pontuar hoje, aqui no campo, 22 de junho, do Inter Clube. Certamente que vai querer pontuar a equipa do Elite Real para somar mais um ponto na tabela geral de classificação. não tarda, João Goma vai ordenar que se comece o jogo. Penso que está tudo a posto e agora sim começa o jogo. No 22 de junho, sai a jogar a equipa do Elite Real, muito bem também destruída do ponto de vista tático. Penso que, e de acordo com o esquema que nos foi dado, vai sair com 4-3-2-1, um esquema meio baralhador este Joãozinho Maradona. Ela, a priori, podemos olhar no sentido defensivo, mas não, ela tem variações. Ela tanto pôde, nesse sistema de 4-3-2-1, é variável defender com muito, mas também contra-atacar com o maior número de atletas. A equipa do Inter, justo, é o cruzamento. Bola nas alturas. Vai reclamando a equipa da Academia Elite Real. A bola vai se perder pela linha lateral e arremesso a favor da equipa do Inter Clube. Calenga para o arremesso, já efetuado. Troca a bola com o Anderson Afonso. Tenta cruzar, mas o corte da equipa da Elite Real. E consegue evitar. Não consegue. Diz o árbitro que não conseguiu evitar o ponto a pé de canto. É o primeiro a favor do Inter, o primeiro do desafio. Loroca, justo, 10 na camisola. Vai cobrar este livre. É irmão mais novo de Pati, esta camisola desde o Inter. Joãozinho e Maradona. Cruzamento a partir. É efetuado. Camiseamento, corte. Cali na ocasião. Este Cali é a central da equipa da Academia Elite Real. Um rapaz com alguma consistência. Muito calmo, tranquilo, para aquilo que a encomenda é feita a nível do setor defensivo. Acaba por ser um jogador com uma certa... Embora jovem, mas com uma certa experiência e que vai coordenando todo o setor defensivo. Portanto, quero dizer que são jovens atletas que temos que estar atentos com aquilo que é o seu crescimento para o futebol do amanhã. Exatamente. Olha o touro, capitão da equipa da Academia Elite Real. Não consegue levar o melhor sobre seu adversário. Manda tudo para cima, Stênio. Para a corrida de Carlos. É 15 contra 15 na camisola. Joga Elite Real. Bola no seu setor mais recuado. Vai para lá até à esquerda. Conforme ataca a equipa da Academia. Volta tudo para o seu guarda-redes. O Tom Nilsson. É a bola no seu setor mais recuado. Nesta zona não se brinca. Cai e vai se caixando de dores. Ed Nilsson. Camisola 13. Joga a equipa da Academia Elite Real. O touro vai a busca da bola no seu touro mais recuado. É o playmark. É ele que deve fazer acontecer as jogadas. Arremesso a favor da equipa da Academia Elite Real. Já efetuado. Ed Nilsson. Duarte. Perde a bola. João Gomes. Chama a atenção a Carlos. O que é que terá feito o Carlos? É uma falta. É uma falta. Tentar servir o Carlos. Mas está lá Cali. Olha o Cali. O que é que fez? Meu Deus do céu. O Cali ia comprometendo o Joãozinho. A sua equipa. Faz um toque em falso. Carlos levou a melhor. Mas não conseguiu bater. O guarda-redes do Inter. O Cali teve muita suplexe neste lance. Foi muito disciplicente. E ia causando de facto um problema para a sua equipa. Foi muito leste o jogador do Inter. Porque podia ter aberto o marcador. E recupera bem. Só que naquele lance no contra-golpe. A bola vai com muita força. E o guarda-redes faz também uma mancha muito boa. Muito boa. É mais um pontapé de canto. La Roca Justo. É chamado a cobrar. Este livre. Ou seja, o pontapé de canto a favor do Inter Clube. Já está. Partiu. Para o primeiro posto. Cabaceamento. Mas muito ao lado. A não levar perigo. A baliza. Defendida por Tom Nilsson. Sai jogar a equipa da Academia Lido Real. Pela ala direita. Recupera o Inter. Stênio. Guarda-redes da formação da polícia. A jogá-lo com o seu lateral esquerdo. Há um toque com a mão. Mão, bola, mão, mão. Há um toque com a mão. Osvaldo. Camisola 17 do Elite Real. Embora estejamos num estudo mútuo logo no início do jogo. Mas vai se olhando que a equipa do Inter. Érico. Está melhor escalonado no terreno do jogo. Mas se calhar também o fator casa. Acaba por trazer aqui uma outra motivação. O segundo assistente diz que há fora de jogo. Mas era um lance limpo. Era de facto um lance limpo. A melhor proposicionado que nós. É que nós estamos exatamente aonde estava o jogador. Quando a bola parte. La Roca. Justo. Tentava conduzir. Lance individual. Touro. O capitão. Serve o colega. Sai. Esténio. A cortar em jeito de balão. Calenga não consegue pegar a bola. É arremesso lateral para a equipa. Do Academia Elite Real. Capitão Touro. É falta. Bem sinalado. O jogador do Elite Real foi puxando os calções do defensor do Inter. Do Inter. Do Inter. Do Inter. Ananás. Justo. A bola perdece mais uma vez. Pela linha lateral. Arreveço o favor da equipa do Inter. Clube. Recua tudo. Para Stênio. Saem a jogar o Inter com alguma calma, sem pressa. Papitio. Serve Calenga. Calenga atrasou. Teria devolvido a bola para Papitio. Olha o Papitio. Vai sair do cruzamento do Inter. Não sai. Hesita. Recua tudo. E é um corte oportuno da equipa da Academia Elite Real. Que já sai a jogar. Mas muito bem defensivamente a equipa do Inter. Justo. Vai arrancar para a ala esquerda. Conforme ataca a equipa da polícia. Justo a girar o cabo todo. Ruzinho está de um lado e do outro. Papitio. É o motor da equipa. Há um corte. É o motor da equipa. É o pensador. O playmaker. É o playmaker. A demonstrar por que razão o treinador lhe terá dado a camisola número 10. É verdade. É o irmão do Papitio. Do Papitio. Exatamente. Tem de justificar. Tem de justificar. Justificar o nome. Justificar a camisola que lhe foi bem dada. Mas ele tem que fazer a sua parte. Exatamente. Sem querer ele pode ser posicionado. Fruto de ser irmão de quem é. Irmão de quem é. Exatamente. Isto acaba por ser uma faca de dois gumes. É, faca de dois gumes. Mas demonstra-se que é um jovem que tem qualidade. Tem qualidade. É um livre a favor da equipa da Academia Litorreal. Já cobrado pelo seu capitão. O... Faz lembrar aí o Fábio Cannaval. O resto que ali. Olhe o touro. Um passe... Mas não aproveitado. Jogar bem o Stênio. Com calminha. É muito seguro, sim. Com muita calma e categoria. O guarda-redes do Inter. Que substituiu o Job Caulandua. É muito bom quando o guarda-redes nessa altura tem bons jogos de pé. Não é? Que saiba jogar bem. Exatamente. Com os pés também. E mostra com o guarda-redes do Inter. É muito frio. E está bom. É necessário esses jogadores com alguma frieza. Para nos momentos decisivos ajudar a equipa a subir. Olha, o trabalho, Eric, com o jovem 10 do Inter faz. O justo. O justo. Também faz o touro na equipa do Inter. Exatamente. Está a vir aqui atrás buscar. O touro a recuar um bocadinho mais até que o justo. O justo, sim. Olhe o cruzamento. Em banana. Belo cruzamento. Quer dizer, um cruzamento com um cruzamento. Era um remato surpresa. Intencional. É de facto um lance, um livro cobrado de forma intencional a violar a baliza. Destânio. Calenga. Calenga. Tentava servir para Pichu. Fica com Cali. Tentando. Tentando. O Nitor Real vai mudar de flanco. uma mudança completa mas não consegue chegar a bola o Eide a bola foi com muita força ele não acreditou, mas foi ele que foi pedindo a variação do flanco ele podia estar a contar, porque ele pediu esse lance exatamente, tinha que antecipar-se a sua deslocação o meu só manda tudo para cima lá está mais uma vez, Cali é muita classe é um jogador que tem postura inclusive é um patrão ali está em quase todos os lances no setor defensivo da Academia Elite Real e o assistente de João Goma vai chamando a atenção os jogadores da equipa da Academia Elite Real lance já cobrado olha o cruzamento não consegue chegar, o que é que aconteceu? teria tudo, Duarte para arrancar e tocar na bola devia contar e tocar na bola os jogadores, Eric eu tenho dito que cada jogador tem que perceber que a bola pode ir parar nos seus pés e quando não vai parar tem que tirar a busca tem que tirar a busca olha o Inter sai a jogar no seu meu campo é travado em falta o jogador da turma da polícia olha o Papicho a pedir é o que dizias em instantes ele pede agora o Papicho pediu a bola foi-lhe colocada e não consegue chegar atrasou-se não jogou na antecipação mas já vamos vendo um bocadinho do equilíbrio do jogo sim, sim já acordou um bocadinho mais para o jogo já entrou um bocadinho mais para o jogo Quito é o capitão da equipa do Inter Papicho salta torceia Carlos vai na luta e consegue é puçante este ponta de dança do Inter é uma espécie de uma rega do Elite recupera o Papicho Toro é travado em falta vai ser Cali a cobrar o livro manda tudo para a esquerda Golueide não consegue progredir Osvaldo vai trocar a bola com o Mecaque recupera o Inter por intermédio do Papicho sai a jogar troca com o Justo é travado em falta uma falta feia e João Goma vai ao bolso Joãozinho Maradona o que é que lhe parece este lance? e está certo a posição do Arco passível de Amarelo ele vai ao homem e não a bola aliás porque já tinha sido ultrapassado já estava isolado o Papicho estava isolado agora vamos notando vou notando aqui alguma questão é que os atletas não vão ao encontro da bola espera que a bola venha e depois tem dificuldade porque é logo interceptado porque o seu atleta vai ao encontro da bola mais facilmente consegue desequilibrar o adversário livre a favor da equipa do Interclube Edmilson manda tudo em jeito de balão mas lá está o patrão Cali saiu a jogar a equipa da Elite Real Duarte tentou servir Marega está com a bola Marega dá o seu capitão Touro ô Lusvaldo pelo passo de Touro milimétrico Marega a embrulhar-se e com embrulho perdeu o presente que seria a bola ô Lusvaldo teve uma opção porque o lateral estava a entrar e isolava-se o jovem Duarte para trás para o Marega quebrou quebrou de facto aquilo que é o atleta 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 do Elite olha a falta justo é tecnicista esta camisola das do Inter e vai-se aproveitando disso para arrancar sempre a melhor sobre os seus oponentes é mais um livre a favor do Inter ainda muito distante daquilo que é na área a guarda de Tonilson sai a jogar o Inter com o Edmilson perdeu a bola para o Toro já jogaram o Inter bem resta Edmilson perdeu a bola para o Toro e nem pode refinar não mete-se bem resta está inquisível e o arco sobe a próxima já joga aqui para o Toro e não parece ela pertence ao Inter pertence ao Inter é simplesmente na uxa a não permitir Manoel é simplesmente na uxa a não permitir a preparação da equipa da Academia do Inter real sai a jogar o Inter com seu guarda-retes muito calmo bola é ponta piada e injeita o balão olha o Inter na ala esquerda conforme ataca a equipa da polícia tira o primeiro tentou tirar o segundo e é um corte é um corte providencial por parte do feijão Joãozinho é uma falta do Inter e adivinha quem mais uma vez Cali o Cali vai se parecendo já um jogador omnipresente está em todos os cantos se tivéssemos que ter o público a votar se calhar é um jogador indigitado para ser o homem do jogo o playoff da match joga a equipa da Academia de Real manda tudo para cima o que é que houve? é isso senhora falta contrária falta a favor do Inter a favor do Inter Clube Osvaldo terá tocado de forma faltosa ao jovem Alex manda tudo para justo domina bem e pá com muita classe justo a passar pelo seu adversário cruzamento por um fio Josinho Maradona vai ao Travessão é por um fio cruzamento extremamente intencional letal mas fiquei com a sensação de que foi ponta pé de canto o que é que aconteceu? não, não, não o guarda-rede não chegou a tocar a bola foi foi para cima do Travessão tocou o Travessão ponta pé de baliza já cobrado o jogo aqui pode dar a academia de Ito Real com Cali recua para Tonilson mas uma vez o patrão Cali a fazer a guarda da bola e a ficar com seu guarda-rede o Nilsson joga com Paulo Penso que apesar de algumas tentativas ofensivas já ainda se vai estudando embora que nos últimos minutos as equipas vão estudando uma a outra Josinho Sim eu vou olhando para esta ponta de lança amarega eu acho que está sendo menos inteligente e quase que não ajuda está muito preso está muito preso de movimentos e está sendo olha o Duarte está a pegar da esquerda simula está desapoiado Oswaldo Duarte mais uma simulação agora sai o cruzamento e coloca o pé o jogador do Inter é pontapé de canto é um corte de papicho olha Érico há um aspecto que eu vou notando os atletas vão usar muitos palavrões e as equipes técnicas tem que chamar e não é de hoje não é de hoje não é de hoje não é de hoje de facto não é de hoje Duarte a trocar com o Touro Touro fazia aí não era cruzamento era mesmo uma intenção mas está a sair por cima da baliza à guarda de Stênio a subida dos centrais para aproveitar o aproveitamento do seguramento sim a altura exatamente para poder encabecear joga a equipa do Inter com Quito Anderson não consegue tocar não consegue chegar a bola o arrebessa para a equipa da Academia Lito Real tenta soltar Alex Calenga vai tentando rasgar o meio o campo contrário já está Papicho jogar com o Ananás Laúcha justo a trocar novamente com Laúcha vai procurar fazer o cruzamento arranca olha o Inter tenta o remato o que é que vai pedindo Papicho recupera impede a bola de sair simula na segunda tentativa tenta cruzar mas é travado recuo até recuo até o seu meio campo Edmilson Calenga trocar com Alex Quito agora com Laúcha Laúcha Alex Quito capitão do Inter Clube tentava servir justo a bola a perder linha lateral é arremesso a favor da equipa da Academia Lito Real este já efetuado vai buscar a bola o guarda-raste de Tunilson joga com o capitão Cali trocar com Mecaque Mecaque para de Nilson novamente Mecaque ganha o Inter que é que houve o Ananás tinha tudo para descascar-se e fazer um robô sobre mais ao José mas um offside tirado do arte é o segundo a esta camisola 11 da Academia Lito Real tem que controlar o seu posicionamento controlar a linha vermelha poder dizer que alguns jogadores das duas equipes querem fazer as coisas a correr então está-se a perder muitos lances e alguma delas têm de respeitar os processos sim os procedimentos é que haver melhor os automatismos muitos lances perdem sem fintas Calenga recupera há uma falta a favor do Inter 24 minutos de jogo José Maradona penso que é tempo mais do que suficiente para estas equipas terem-se permitido fazer um estudo mútuo Andanás Alex Calenga Eu creio que nesta altura as duas equipes o Elite Real já se posicionou melhor já consegue ver os movimentos os automatismos que o Inter está a apresentar e está muito bem posicionado E o Inter parece Joãozinho peço espero não estar errado e se ver que me corrija o Inter parece que ainda está a se procurar O Inter está a se procurar conforme dizem porque aqui é uma ação eu creio que o Inter nunca pensou que encontrasse uma resistência nesse momento da equipa da Academia Elite Real do Elite Elite Real porque me parece que estavam convencidos do facto de estarem em casa que golearam os dois primeiros jogos da jornada e que pensariam neste terceiro jogo olhando para o adversário para a classificação do adversário que se tornaria fácil e então estão a dizer que a qualquer momento pode acontecer um golpe por parte deles mas aí também deve dizer que o Elite está a dar é muito boa conta de si boa resposta e que também pode visar a baliza do Inter e se surpreender agora está caído no relevado e caiu aos embrulhos o avançado Carlos Afonso e esperar que não tenha acontecido algo de grave porque este é o abono de família do Inter Clube e dá outra qualidade à própria competição jogo parado para algum tempinho para assistência Carlos Afonso já se levanta em direita às meias penso que está em condições de continuar não vai terminar de ser assistido fora das quatro linhas o melhor marcador do Inter Clube concomitantemente o melhor marcador até então da Liga de Futebol de Luanda Carlos Afonso Camisola 15 afeta a equipa da Polícia Nacional nesta altura o técnico do Inter Clube aproveitou a pragem do jogo para chamar alguns dos atletas e fazer algumas correções técnicas esperar que surta algum efeito esta esta correção feita aos jogadores do Inter e que obviamente também deve ser aproveitada pelo Rui Muniz que é o timoneiro da equipa da Academia Liga Real para chamar a razão os seus atletas ou formas a que melhorassem em alguns aspectos que ele entenda que não estejam de facto muito bons há um livre a favor da equipa do Inter quem vai cobrar este livre a verdade é que quem tem um irmão e é um excelente marcador de livre há coisa responsabilidade temos dois atletas é Ananás por um lado e justo por outro quem vai cobrar é o justo partiu e embata a barreira e embata quem Josinho Maradona é o Cali é sempre ele Cali mais um pontapé de canto a favor do Inter Clube é o quarto já cobrado Ananás cruzamento em balão guarda-redes toca Marega olha o ponta de lança foi ajudar a defender tem que saber defender tem que saber defender bola parada Tito tem altura Cali no corte mais uma vez Cali no corte mais uma vez Cali no corte remate do Inter remate de Alex a não levar a melhor direção 28 minutos do jogo na primeira parte faltam 17 para terminar esta primeira metade e o resultado mantém-se nulo no 22 de junho 0 a 0 entre o Inter Clube B e a Academia Lito Real Papicho a ganhar o arremesso lateral a favor da equipa da polícia Ananás larga para Calenga sai o cruzamento mas lá está ele o betão armado da equipa da Academia Lito Real Cali é o patrão do setor defensivo da Academia Lito Real Cali está em todos os lances a não permitir que a baliza da sua equipa seja avisada cruzamento é o quinto agora é o quinto já cruzamento a partir e não esteve bem e não esteve bem no cabeceamento o capitão o capitão quinto houve um desvio que desequilibrou o posicionamento do capitão quinto para cabecear com éxito as leis da física as leis da física elas são claras e se não se respeitar e se não se respeitar a lei da física não é possível alcançar éxitos no desporto no futebol em particular Joãozinho saiu a jogar a equipa da Elite Real ainda no seu meio campo Paulo perdeu para Carlos Carlos é perigoso Cali jogaram com o Touro Touro escorregou já está em pé troca novamente com Cali Cali manda tudo para outra ala antecipa-se o Laucha a não permitir que Eide chegasse à bola eu arremesso lateral a favor da equipa da Academia Elite Real 31 minutos de jogo 0 a 0 no marcador o marcador Joãozinho Maradona não ata nem desata é verdade e temos um Inter com maior pendor ofensivo relativamente ao Elite Real dizia a minha avó não soube a Leba nem desse mais um arremesso mais um arremesso Edmilson olha o Touro corte de Ananás olha o Carlos vai a correr disputa entre dois entre o Carlos e o Cali leva melhor o Carlos mas está batendo o defesa do Elite Real bem risto bem risto sim bem risto por parte do Cali do Cali exatamente entrada faltosa do Cali e um desentendimento entre atletas das duas equipas mas está resolvido e o lance já cobrado olha o Carlos e passa-se bem este Carlos é um verdadeiro novo o José Varaneiro Osvaldo capitão Quito ali um despico no lado direito em que o lateral esquerdo do Inter está só para estar muito bem é raçudo e muito bem apoiado o médio mesmo pelo plano central sim sim as dobras estão a ser bem feitas está muito bem disciplinada do ponto que o Jato tem sido isso aqui o Real no meio do campo o Paulo vai virar tudo para a esquerda não chega o Pinto não permite o Rota 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 o Cali o Rota o Rota o Rota o Rota um pé e risto um pé e risto faltosa por parte Alexi sobre Toro o capitão de equipa do Elite Real João Gomba a colocar ordem na casa a favor da Elite Real bastante interventivo é uma bola é uma bola que o Elite pode aproveitar em termos de bolas bolas paradas acabam por revelar o que tem de facto possível treinar é verdade é verdade é extensão do treinamento olha o Cali alargar tudo para o Duarte mas foi com muita força o Pesquero é o Passos o Cali era só o Pesquero meu Cali Cari 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 o Pesquero E aí Eu acho que um toque Muito bom Cura A gente vai Lupa Bem, na outra Bem, equipa todo Não consegui isso E aí Anderson Anderson. Anderson. Jogar com o Laucha. Alex. Novamente Laucha. Anderson. Tem tudo para progredir. Faz uma simulação. Põe a bola para o sumo do campo. Tentava servir a Ananás. Ganha a Ananás. Joga com o Alex. Que já serve o seu colega Laucha. Passa por um. Cruzamento. E o cabeceirado de Cali. Mas o Ardo diz que foi tocoado. O guarda-há de Stonilson. Lace perigoso, Joãozinho Maradona. Muito perigoso. Descaído pelo lado esquerdo. Como ataca a equipa do Inter. E é perigoso este Carlos Afonso. Já estava lá para faturar mais um. É verdade. Quer faturar hoje. É, quer faturar. Quem vem acostumado de dois atriques. Em dois jogos consecutivos. Ou seja, de atriques em jogos consecutivos. Vai ver cartolina amarela. Não tinha necessidade. O Ananás tinha que fazer este jogo. Não havia necessidade. Estás no meio do campo contrário. Primeiro. Segundo. Não era a lança que levava muito perigo. A sua baliza. Foi cartolina amarela. Por um lado de infantilidade. Eu acho que. Começa-se a desenhar no Elite Real. Aquilo que eu percebo. O Marega não está a ser uma mais-valia para o Elite. O Marega não. O Marega não consegue prender dois jogadores. E quando um atleta é fixo, torna-se uma presa fácil. De marcação. Está desapoiado o touro. No Cali. Vai tentar. Joga com o Osvaldo. Passa pelo primeiro com facilidade. Passa pelo segundo. Serviu o Duarte. Cruzamento. Corta o Winter. Não houve comunicação. Comunicação. Falta de comunicação. Não houve comunicação. Olha o contra-ataque do Winter. Anderson. Serviu para o Pichu. Na ala direita. Não consegue passar por Cali. Passa mesmo. Cruza. E não marca. Não consegue fazer Joãozinho o mais fácil. aqui um erro defensivo. Aqui um erro defensivo. Cali esperou um... Assim na letra de arbitragem. Do assistente. Permitiu que o Pichu progredisse e fizesse cruzamento. Embora tivesse com alguma razão porque ele de facto sofreu alguma carga. Reclama depois. Depois. Vai pro jogo. Vai pro jogo. Sem duelo para trás do setor... Defensivo. Vai pro jogo. Vai pro jogo. Mas passou perigo porque Cali, ou melhor, Carlos, não aproveitou da melhor foto. Foi muito bem perturbado pelo guarda-rede do Elite. A saída em velocidade terá também afetado. Pesou, pesou, pesou. Terá intimidado o Carlos. Cito, Cito, Cito. 39 minutos da primeira parte. 0-0 do marcador. Marega muito bem travado. Marega faz falta a Quito. O capitão do Winter. Está-se a tornar uma unidade. Uma unidade a menos. Para a equipa do Elite. A do Elite, aliás. Carlos está a prender dois jogadores do Winter. A chifreção fixa. Ele deveria fazer, no mínimo, Marega para soltar as duas colégalizadas. E dizer que os dois centrais do Inter também são muito fortes. Sim. Não é fácil passar por eles. Atento! Pontapé de Canto. Mas o Quito ia reclamando. Ele não vai botar alguma falta. É, mas isso permite uma desplicência por parte do capitão de equipa do Inter. Tenha tudo para colocar fora. Quis inventar. E acabou por resultar agora num pontapé de campo contra. Que pode trazer algum perigo. Sim, sim, sim. O Pocanto já cobrado. Injeito banana. Sai o Stênio. Com os punhos. Não afasta tudo. Ganha Touro. Tentava servir Duarte. Mas justo. Ou por turno no corte. Arrevesse o lateral a favor da equipa do Elite Real. Já efetuado. Osvaldo. E o Paulo na casinha. Marega. Recorre. Recorre. Vamos lá. Recorre. Começo cobrado. Recorre. 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 Anticipa-se para Pichu. Quem consegue pegar o esférico. O que vai fazer para Pichu? O duelo quem vai vencer? Com o Kali é difícil. É muito difícil. Este duelo é extremamente difícil. Leva melhor Kali. Mas me parece aqui um pormenor no Kali. Eu vou olhando para algumas atitudes. porque o Kali já tem um ar de grandeza, de crack. É preciso ele moldar para ter, de facto, um futuro melhor. Tem que ser humilde. Tem que ter uma maior humildade, maior humildade. É, muito humilde. Tem que ser muito humilde. O Arte recupera para a equipa da Academia. Parte tudo. Tentou passar por justo. O Arte diz que foi. O Pichu. O Pichu. Olha a mudança do flanco. A equipa da Academia Líder Real. Não consegue segurar. Porque não foi em conta bola, é aquilo que eu disse. Goei de... Sim, sim, não foi em conta bola. E a sua recepção foi má. Não trazia muita felicidade. Nananjo. Olha o Nananjo. Está a inventar o Nananjo. Está a se sentir. Mas conseguiu se desvencilhar, hein? Mas é perigoso isso. Na uxa. Justo. Está cá. No corredor esquerdo. Passa pelo primeiro. Tentou o cruzamento. E há o corte oportuno. De Chardes. Massa um pontapé de canto. O século para o Interclube. Vamos ver qual é o tempo que o Arte deve dar. Justo vai para o cruzamento. Partiu. Porto da equipa da Academia Líder Real. Recupera a equipa do Inter. Bola Roca Justo. Mais um cruzamento. E o Tonilson dizia. Cá estou eu. Com competência. Está a minha. Com competência. E aqui mando eu. Saiu com competência. Muito bem, Papito. Vem, Vem, Vem. Oi, oi. Pega a Papito aqui, Papito. Tonilson. Manda tudo. Boca, Tonilson. Papito a fazer o corte. Vai lá Carlos. Recupera. Com o Anderson. A trocar com o Justo. Recua tudo para Alex. Alex vai mandar para quem é por sua colega. Admilson. Olha o remato do Admilson. Muito por cima. A jogar com o Papito. E o Calenga que estava. A tomar Carlos. Tentou. Porque ele vai vendo que é. Há muito toque de bola para a entrada da área. Não há remato. Tentou. A sua sorte. Joãozinho, aos 44 minutos. Quanto pensa que adicional vai ser dada esta primeira parte? Em princípio, entre um pouco tempo. Entre um, dois minutos. 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 Sim, sim. Depois de bater, Enel. Epa! Matrieta acaba! Joga, joga! Joga! Ali, ali, cima! Papito, ali, a Papito! Vitor. Vamos gravar, ali. Traz-a para a Calenga. Para cima. Ali. Mão, não corta esta de Kito. Calma, malta, paciência, malta. Muito precipitado. 45 minutos de jogo. Nesta primeira parte, 0-0 no marcador. Será que estamos com o problema da placa? Eu não vejo a quarta árbitra. Parece que a placa. Parece que não temos placa. Dois minutos. E não conseguimos divisir. Ah, qual é o tempo? Vamos mostrar os números em numeração romana. Fizeram o tempo, hein? Isso é bom. É bom. No corte de Donilson. Eidi. Mas é... Não vejo o trabalho nenhum de Marega. Marega só está a correr. Não lance positivo para o lado de Marega nesses 45 minutos. O Marega do Futebol Clube de Porto ainda fazia melhor. Era tão coisa... Eu, há bocadinho, pensei que era melhor esse rapaz trocar de nome. Trocar de nome. É que os nomes têm que justificar. Justificar. Não é só o lado físico, mas em outras qualidades. Muito bem. Apanhado no banheiro, justo. Estava em posição irregular. Isto médio do Interclub, o pensador, o playmaker. E há questão que não se quer calar. Quantos minutos de tempo adicional, afinal, foram dados? Ninguém consegue divisar. Dois minutos. É a previsão. Dentro da tua previsão, José Marega. Estamos em um minuto e meio. Faltam um pouco menos de 30 segundos para terminar esta primeira parte. Justo. Trocar com o Andanás. Bom desenquadrador este Andanás. Bom desenquadrador. A Sirvi Carlos! Não o acompanhou a passada. Não, o Carlos fez o movimento diagonal e ele colocou a bola nas costas do Carlos quando devia ser na parte diagonal em que o Carlos estava a fazer. Tinha de acompanhar a passada, como nos tempos do sujo a pé, José Maradona. Aquelas passadas dadas no tempo do sujo a pé, Carlos teria pego esta bola e teria um desfecho certamente melhor. Mas João Gomes, de acordo com o adicional dado, cumprindo os dois minutos de tempo adicional, terminou a primeira parte. José Maradona, qual é, desde já, uma avaliação que podes fazer nestes primeiros 45 minutos? O que eu vejo nestes primeiros 45 minutos é, no início do Inter, entrar de facto como dono de casa e dizer que na qualidade de líder até a entrada da terceira jornada, mas o Elite Real não entrou tão bem, mas durante o tempo... Acabou por aguentar-se, não é? Implicitamente quer dizer que é um resultado justo por aquilo que as duas equipas fizeram. Portanto, um ataque muito mais, por parte do Inter, com bons automatismos e dizer que só não se... o Elite, a dada altura só não sofreu porque o Elite Real tem ali um excelente fé central. Tem um real... É, um patrão que é o Cali, não é? Uma muralha, uma autêntica muralha. E o próprio guarda-redes que também... O Anilson está, de facto, muito bem também. E o Touro também fugindo com alguns movimentos. Agora, o Inter tem, de facto, também campo muito forte, com grandes automatismos, conhecem-se melhor, mas o resultado, o intervalo, com boa arbitragem do seu Goma e a sua equipa, portanto o resultado se ajusta nestes 0 a 0, no primeiro tempo. 0 a 0 aos primeiros 45 minutos deste desafio, Inter-B e também a Academia Elite Real, primeiros 45 minutos aqui no estádio, 22 de junho, afeto à terceira jornada da Liga de Futebol de Luanda. Nós vamos para um curto intervalo, voltamos no tempo cronometrado e também determinado pela equipa da arbitragem, pelas regras do jogo, voltamos para a segunda parte deste Inter-Clube bem, a Academia Elite Real, aqui no 22 de junho. Eu até já, voltamos daqui a pouco. Preciso. Café. E aí, voltamos daqui a pouco. 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 E aí 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 Alex, manda tudo para o outro lado. Está em jogo. O Papichu recupera, mas a bola perde. A linha final é pontapé de baliza para a equipa da academia ali. Serviu muito bem o Alex, o seu colega, o Papichu. Bate, calinho. A equipa do Minta. O servo é touro. Passa pelo primeiro, passa pelo segundo. Aguentou a carga. Aguentou a carga. Eide. Oswaldo não tem perna suficiente. Eu acho, Eric, que a direção da associação tem que chamar à razão ou ao concelho de árbitro, fruto dessas linguagens que os atletas vão usando. Tem que haver alguma punição, tem que chamar à razão, porque não é muito correto que os nossos atletas vão usando alguns palavrões e a arbitragem, é como se nada, não fica bem, não passa bem para o público, linguagens dessa natureza. Eu arremesso o lateral a favor do Elite. Academia Elite Real. Mecaque. Capitão Touro sem travado e falta. Não deixa de ser um jogador interessante também. O Touro? Sim, sim, sim. Tem alguma desenvoltura? Pelo menos no jogo de hoje tem estado a recuar, a procura da bola, no setor mais recuado da sua equipa. Não é um jogador veloz, mas é um jogador inteligente. Usa bem o corpo para fazer cobertura da bola. A cobrar o livre, ali muito próximo à grande área, da equipa do Inter, o Capitão Touro. Cruzamento já efetuado! No posto. No posto. No posto. O guarda-rede do Inter, com o golpe de vista, aí é sofrendo, de facto. Os guarda-redes não estão para dar golpe de vista. Os guarda-redes têm que se fazer a todos os lados. Jogalito real, recua para o Touro. Tenta arrancar, mas corta a equipa do Inter. Anderson. Olha o Marega. O outro ataco do Inter. Já está Cali mais uma vez. Mais uma vez Cali. Com muita calma em classe. Uma falta. Falta feia. Falta feia. Veio com o pé alto e com a sola das botas. Portanto, é uma falta perigosa. Mas que veio também através de uma boa progressão de Cali, não é? Sim. Saindo de trás, com o domínio de bola, ultrapassando, inclusive, três adversários, e ao servir o seu companheiro, que acabou por sofrer falta, já de cima da meia-lua, da entrada da grande área. É um livre perigoso. Perigosíssimo. Duarte remata, embate contra a barreira. Sai a jogar o Inter. Laucha. Olha o Laucha. O que é que vai fazer? Teve tudo para cruzar de primeira. Remata muito por cima de Anderson a não levar perigo à equipa do Elite Real. Nós deveríamos transmitir às três da tarde de hoje o jogo entre Luanda City e a Escola do Zango. A verdade é que o jogo não se vai realizar por razões ainda desconhecidas. A informação que temos é que não vai acontecer. O jogo deverá, provavelmente, ser feito na próxima quarta-feira, em local a indicar e também em horário ainda a marcar. Mas o jogo que deveria acontecer na Cidadela, a semelhança do fim de semana passado, e não se vai realizar. O que é que a gente falou, pá? Neste caso, o Luanda City, que jogava em casa, não é? Luanda City, penso que jogava na condição de visitado. Jogaria com a Escola do Zango. Do Zango. Anderson. Anderson faz falta. Foi inteligente o número 17 do Elite. O jovem Osvaldo. Osvaldo. Foi muito inteligente. Viu que não estava mais em posse da bola, meteu o corpo para que não toque e depois deixar-se cair. Ludo Briando, inclusive, a arbitragem, no melhor sentido. Foi inteligente. É de não aproveitar que está o ganho. É verdade. O guarda-redes, o defensor do Inter, não está nos metros regulamentados. Agora sim. Touro. Partiu para a cobrança do livre. Sem problema nenhum. Estênio. Dar um safanau a Cali. E a ficar com a bola. Joga com o Calenga. Calenga tentava servir Papicho. A interseção da equipa do Elite Real. Cali. Touro. Novamente com o Touro. Faz uma arrancada para o meu campo contrário. Já está no meu campo contrário. A ganhar o arremesso lateral. Não importa o pé de canto. É canto. Não, fico com a sensação de que é a lateral. Não, é canto. Dez minutos de jogo. Na segunda parte. Acho que o Eric tem razão. Tem razão. Tem razão. O Eric tem razão, sim. E perde. Perde a oportunidade. Agora é mais um arremesso, mas dessa vez a favor do Inter. Calenga vai trocar com o Edmilson. Manda tudo para cima. Para Cali. Que até Carlos, no caso, na disputa com Cali, tocou na bola. O arremesso é a favor da equipa da Academia Elite Real. Já efetuado. Bola com o Touro. Ser marcado para o Alex. Papicho. Consegue passar pelo seu oponente. É travado em falta. Ou é arremesso? Diz o árbitro que é arremesso. Não, não, não. É mesmo falta. É mesmo falta. É mesmo falta. O segundo... O segundo oficial... O corte de Feituoso. Agora na emenda. O seu colega. Laúcha a trocar a bola com Anderson. Tanto arremato surpresa. 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 Não estão a conseguir entrar. Então nada melhor do que tentar do meio da rua. Tentar de fora. Sim, sim, sim. Mas tem de ser arremato bem direcionado. Com convicção de fazer gol. E convicção de que vai fazer gol. Não pode ser, nem deve ser, de qualquer jeito. Técnico do Inter chama-do hoje. A trocar duas substituições. Ou poderá pelo menos a trocar, José Maradona. Duas substituições. Duas substituições. De rajada. É verdade. É porque o técnico consegue ver que algum jogador não esteja a cumprir com aquilo que são as suas orientações. Vamos ver se esta substituição será ela por ela, portanto por posicionamento. Ou se vai alterar o seu sistema tático. Ele vai colocar o Josemar Raul, que é avançado. E vai colocar também o Vata. O Vata é médio ofensivo. É médio e também avançado. Ainda bem que não é. É preciso dizer que não é o Vata que foi meu companheiro no progresso. O Vata dispensa qualquer tipo de apresentação. Certo, certo. Mas estes rapazes certamente vão à busca da história e acabam por, digamos, atingirem ou alcançarem estas alcunhas em função um bocadinho da história que ouviram. Sim, 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 sim. Não estou a ver. Estou a olhar para estes rapazes que devem ter aqui 22, 23 anos. Não viram o Vata a jogar. Obviamente que não viram o Vata a jogar. Não viram o Vata a jogar. O máximo que pode ter acontecido é terem ido à busca de um ou outro registro de vídeo audiovisual ou a história, a socorrência da história, exatamente, para chegarem àquilo do que é os feitos alcançados e, digamos que, inapagados de Vata. É verdade. Feitos que, obviamente, o tempo nem sequer vai apagar. O Vata que foi o melhor marcador no Caminato Português. Exatamente. Então, a referência é muito grande. O Vata que foi, de facto, muito aplaudido quando entrasse em campo nas lides do futebol luso. Antecipa-se a Papiccio, jogador da equipa ali de Real. Cali a trocar a bola com o Mecaque. É um passo de letra agora, este feito por Edmilson. Mas é um corte. Providencial. De um apoio de Edmilson. A face que vai passando despercebido, o Camisola 5 do Inter. Faz ali uma boa dupla. Este Edmilson faz uma ótima dupla. E as tantas ferizastas, Junzinho Maradona, com Quito, que acaba por dar uma endurança defensiva muito boa para esta equipa do Inter. É verdade. E dizer que o elite cada vez mais apostar e acreditar. Enervando, inclusive, a equipa do Inter. Vai fazer com que o seu técnico reaja. Colocando dois atletas, um avançado, conforme bem frisaste, Eric. E um médio, não é? Vamos ver se conseguem alterar. Perde a bola. De forma infantil, o Duarte recupera o Anderson. Passa pelo primeiro muito bem. Serve Justo. Justo vai ensaiar o pé direito. Remata. O corte de Edmilson. Mecaque. Muito bem, muito bem. Paulo, a sair bem a equipa do Elite Real. Olha o Osvaldo. Passou pelo Edmilson. Vai ver cartão. Vai ver cartolina amarela. O jovem Edmilson. Muito bem, senhor árbitro. Isolava-se. Uma jogada permutadora. Exatamente. Uma jogada permutadora. Poderia levar perigo à baliza do Inter. Sim, sim. E ele puxa pela camisola o seu adversário. Olha, a Academia Elite Real também veio. Três substituições. Três substituições. O que é que vai querer Rui Muniz com essas três? Tentar salvaguardar o resultado, não é? Ou acreditar, mas não ataque. E tem, está confiante o técnico que pode levar daqui, pode levar três pontos. Não é fácil, mas pode levar três pontos. Feitas as substituições, gostava de saber, no Inter sai o Anderson e também sai o Ananás. O Anderson era lateral, mas estava a jogar uma espécie de ala. De ala à esquerda. De ala, exatamente. O Anderson e o Ananás. O Ananás era uma espécie de avançado. Era uma avançada. 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 Então, digamos que, entre a Lucas, que é médio ala, tanto uma espécie de ala por ela, pelo menos no Inter Clube. E acredito que no Elite também. Toro está com a bola. Vai pensando. Sem entrada. Papel. Não consegue tocar bolas de cruzamento. Feito pelo seu capitão, Toro. Boa mudança de flanco. Boa mudança. Feito. 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 Tem alguma visão, mas não devidamente aproveitada? Eu tenho dito que os nossos atletas têm que trabalhar muito porque têm que acreditar, têm que fazer leitura. Leitura de nuances. Não é? É. Perceber que a posição que o jogador está a tomar, a bola, não vai chegar no meio, vai para outra ala. Tem que ter essa perceção e sust spar-se. E sustura-se. E, sustra-se. E o jogador que entrou O Josemar acaba de entrar Não faz dois minutos em campo E já levaram algum perigo Para a baliza A guarda de Tony Wilson Eu vejo que na equipa Da academia O Marega saiu, não? Sim, o Marega saiu Deu lugar ao Camisola Nova Capitão Cali vai ver cartão Não, Cali não tinha amarelo Não, não tinha amarelo já? Já tinha cartão amarelo Então em vermelho Houve o lance que ele fez falta aqui E viu o cartão amarelo Não tinha, não tinha Não tem, não tem amarelo Não tem Poderá ter sido ilusão de ótica Joãozinho Mas vamos após o jogo Confirmar Confirmar De facto a limpo Eu estou com a impressão De ter visto o cartão amarelo Ainda na primeira parte Cali viu Quando defendiam Do lado contrário Um lance Lanço perigosíssimo Lanço perigosíssimo Mais Cinco centímetros Era penalti Era sim senhora Ponto a pé de canto Mal aproveitado pelo ataque do Inter Exatamente Papel Dar o corpo a bala A este Remate cruzado Justo Que está com a bola Vai tentar passar pelo seu adversário Tenta cruzar E defende Aqui para o Desalito Real Tem quase todos os seus homens Dentro da sua grande área Carlos já preparava-se para rematar Foi-lhe tirado a bola ao pé Como se de uma criança Lhe tivessem tirado O pão à boca Toro Sai do guarda-red Mas lá está o guarda-rede stênio Sai a jogar a equipa do Inter Alex A servir justo Vai trocar com quem Capapitio Isola-se Tem dois adversários à frente Remate Por um fio Josinho Maradona No posto No posto Conseguiu ver a abertura A ver o movimento Contrário do guarda-redes A apesar o posto direito Conforme nos afende Tom Nilsson Esse remate Para o picho Bela visão deste jogador do Inter Sérgio Arturo Sérgio Arturo Passar por cima Passar por cima Este rapaz Josinho Maradona É um verdadeiro camisona nova É Só tem olhos para baliza Veja como é que ele faz a cobertura da bola Desmarca-se e posiciona-se para marcar Pormenores devidamente trabalhados Há aqui um pormenor O Cali tem que ter cuidado Porque esta era uma falta Já deixaram a cavar Mais um cartão Sim sim E ele tem que ser inteligente Já está fragilizado no jogo O capitão Cali Achar agora de um lance pontoso Para o picho Mas já está recuperado A trocar com o Alex Muda Recém entrado O Vata O Vata serviu o Josmar Que é travado em falta Mas o árbitro diz que não houve nada Absolutamente nada Ele foi o lance Foi a bola Mas está a queixar de alguma dor Não é natural Ele foi a bola Não há um lance intencional O defensor foi Como nós tratámos de carrinho Foi só jogar a bola Olha o papel Paulo Serviu o touro O touro não consegue chegar a bola Brincade com o Calenga Muito mal Que já serviu Josmar A trocar com o Vata Devolve para Josmar É travado em falta Josmar Agora sim Ou falta Totalmente falta Aqui um aspecto muito importante Eric O jogador que entrou agora O ponta de lança Em substituição do Marega O Josem Não, não, não Da equipa da Do Elite Está muito móvel O camisão da nova Está Ele está a pedir bolas nos espaços Que não estão lhe a colocar a bola nos espaços É o jovem Cláudio Sim, o número 9 O Cláudio Sim, sim Está a pedir aos seus médicos Que coloquem a bola nos espaços E ele está muito móvel Sim, sim Ele está a fazer as diagonais As devidas desmarcações Sim, sim E as balas não vão parar Assim fica difícil Muito difícil Jogo justo Golo para o Pichu Carlos Remate o golo Está feito o primeiro Aposta certa Joãozinho Maradona Josmar Recém entrado Precisou de apenas 5 minutos Para inaugurar o marcador Aqui no 22 de junho Está feito o primeiro golo do desafio O primeiro do Interclube 1 a 0 No 22 de junho Josmar Entrou E em 5 minutos Desbloqueou O sistema defensivo Da equipa Da Academia Litorial Feliz nessa altura O técnico do Inter Não é? Mas aqui Uma aposta certa Há um pormenor Que deve ter passado A muita gente Se olhar neste lance Há uma total cobertura De bola Por parte do Carlos Exatamente E que foi muito bem aproveitado E que faz um passo Um passo Sem canela Sim sim Que foi muito bem aproveitado Pelo Josmar E numa execução técnica Primorosa Porque colocou fora do alcance Do guarda-redes Josmar Raul Um remate fabuloso O timoneiro O timoneiro da turma Da polícia Que fez uma substituição Totalmente assertiva Foram apenas necessários 5 minutos Para que Raul Recém-entrado Pudesse inaugurar o marcador E é mesmo este Raul Que está caído no relevado Não, não é ele Está um outro colega seu A cachar-se Não consigo divisionar É o recém-entrado É o Vata O número 23 É o 23 Joga o Vata Jonas Lucas É o seu nome de registro Conhecido nas líderes desportivas Como Vata Joga o Inter Na lateral direita Por Calenga Tentou avançar É desarmado Consegue ganhar Não Joga Aqui para a Academia Líder Real Mecaque A trocar com Paulo Paulo Rodopia pelo primeiro Consegue passar por Raul Bem visto Um passe de rotura Muito bem efetuado Cruzamento a partir E Corta o lance Joãozinho Maradona Lance este Que levava o perigo E é aquele jogador O Edmilson O Que está sempre No invisível Mas aparece nos lances Policiais Quis salientar O respeitar Do posicionamento Do seu colega Por parte do médio Que colocou a bola Na diagonal No espaço vazio Em que o lateral O Edmilson Foi a busca Com um belíssimo cruzamento Que fez com que O defesa Um dos centrais do Inter Capceasse para o pontapé de canto E o pontapé de canto A favor do Oito Real Já cobrou o capitão Toro Remato Defende Olha que o Carlos Foi defender Joãozinho Maradona Foi defender O ponta de lança É tem que ser Tem que ser Tem normalmente Boa altura Justo muda de flanco Muda tudo Para o Vata Consegue pegar o Vata Um para um Epa Saiu uma simulação Carlos Dessa vez Não consegue servir Papicho Estava a isolar-se Contra-ataque Olha o Cláudio Sai muito bem O guarda-redes Tony Ilson A antecipar-se A este Médio do Interclube Ou seja Da Academia Elite Real Toro Dizer que O guarda-redes do Inter Teve dois deslizes Saídas falsas Que poderiam custar Cara A equipa do Inter Rui Muniz Faz mais uma substituição E o placar parece Já está a funcionar De igual forma Com o Inter também Antes tarde que nunca O Inter também vai fazer Novamente Duas substituições Entra o número 6 Do Elite Entra Jeremias Para a equipa do Elite Real Não consegui perceber Quem sai Sai O É De Milson O Camisola 13 Recém-entrado A um dado curioso Este Josemar Raul Ele Não só é avançado Mas também vem jogar No meu campo Abaixo Falta Muito mal Com muita força Com muita força Passe bem efetuado Seria estrago Para a defensiva Do Elite O jogo ficou partido O jogo está partido Tem que haver uma reconstrução Quem será o obreiro Para esta reconstrução De jogo Está quebrado Marçal Olhe o Laucha Olhe o Laucha Recupera Não houve nada Segundo o árbitro Jeremias Olhe o Duarte Calim não tem necessidade disso Não tem mesmo Levar um amarelo Desnecessariamente Desnecessariamente Há um jogador Que está aqui Estatulado Da equipa do Inter Ele É naquele lance É o Laucha É o Laucha O Laucha faz um Uma diagonal Exatamente Tentou passar pelo adversário Ele foi travado em volta Advertência O cartão O cartão Levou o cartão amarelo Vermelho Para o seu adjunto Eu acho que Não há necessidades Para isso Não há necessidades Para isso Porque Na resposta O adjunto Leva vermelho Está a ganhar o jogo Não há necessidade De levar um cartão amarelo Não é muito bonito isso Está a ganhar o jogo É necessário que haja Um controle de ânimo Sim, sim, sim Logo O principal E o adjunto Também envolvem E deve controlar os jogadores Sim E o adjunto Não deve se envolver nisso Sai o número nove Vai sair do Inter O Alex Para a entrada O do treze O Fred Lopes O Inter faz duas divisições Quem é o outro que vai sair? Já saiu Está lá O fundo É o Calenga Não conseguimos divisar Eu penso que é o lateral direito O Calenga O camisola dois E para o seu lugar Vai entrar O médio O Claudio Antônio Para reforçar A linha defensiva Corta de qualquer jeito Jeremias Recém entrado Pela equipa da Academia Líder Real Passa efeito O alto já está feito Claudio Tanto remate A interseção do jogador do Inter Aqui para ficar Com a turma da polícia Manda tudo para cima Para Carlos Boa antecipação Do jovem Tom Nilsson O guarda-redes Da equipa do Líder Real Uma falta a favor do Inter Perigoso Uma falta perigosa Descaída do lado direito Conforme o ataque Do Inter Olha Aliás Conforme o ataque do Inter Uma falta ali Um bom para a esquerda Nesta posição Havia muitos Havia muitos Executantes No passado Que Que eram Briosos Em termos de Bolas paradas Existem muitos No teu tempo O especialista era o Sorcié Era o Sorcié E é meio golo Ou era Vata Ou era Joãozinho Ou era Santinho É perigosíssimo Nós já sabíamos Na malha lateral Offside Fora de jogo 35 minutos Do jogo Joãozinho Maradora Faltam 10 para terminar O que é que em 10 minutos Pode fazer esta equipa Da Academia Líder Real Está tudo a fazer Com mudanças Com substituições Para poder dar um novo É lá que Para Para a sua equipa Para ver se chega o empate Não é Tudo está a fazer O seu técnico está a apesar E o Inter também está a refrescar A sua equipa No sentido De continuar a manter Aquilo que é O seu sistema E estava a guardar Com sentido de baliza Sim, sim, sim Com sentido de baliza Ofensiva Há mais um jogador Estatelado No relevado Eu acho que o árbitro Tem que chamar a equipa médica O árbitro vai Manda chamar Médica E o capitão Que ali vai reclamar Diante de João Goma Que é uma queima de tempo Não necessariamente Da equipa do Inter Não necessariamente Uma queima de tempo Porque o árbitro Está a levar E tem um controle do jogo E o tempo, não é? Porque neste sentido Só Só o Inter pode perder, não é? Acho que não Foi mesmo um lance de falta E o corpo deixou de jogar, não é? É um arrebeço lateral A favor da equipa Elite Real Vai-se levantando É o Vata É o Vata O recém entrado Está com a salte bem No chão Sim, sim O Vata Já é a terceira vez Que vai para o chão E agora vai ser assistido Fora das quatro linhas Para permitir que o jogo avance O assistente a pedir que ele saia com maior brevidade O Vata autorizou Arrebeço efetuado Mais um livre Um arrebeço lateral Para a equipa Da Academia Elite Real 38 minutos de jogo 1 a 0 Vence o Interclube Gol apontado por Josemar, não é? Josemar Raul 27 na camisola O Elite ainda acredita Que pode chegar ao empate Acredita Mas já está com pouca força Já não tem a mesma velocidade Josemar Raul Olha o Elite Olha o Elite Cláudio Tinha tudo para fazer melhor Tinha tudo E mais alguma coisa Para fazer melhor Chutou para onde está virado Tinha o pão Tinha o queijo Fiambre Mortadela Tinha chorição Manteiga Leite E a fome Só não soube Coordenar Coordenar o seu posicionamento Em termos do tronco Não é? Num ápice Perdeu tudo E com esta perda Continuou com fome O jovem Cláudio Olha o papel Vai tentar escrever alguma coisa O papel É mais forte o seu oponente Perde-se muito tempo Para querer Driblar o seu adversário Para matar o jogo Tem que jogar fácil Tem que jogar fácil Está a perder Até porque você está a perder E falta menos de 7 minutos Para o término do desafio Papicho No 1 contra 1 contra Jeremias Tentava servir Carlos Jeremias Jeremias vai recuperar Vira tudo Mas a bola perder-se Pela linha lateral No meio campo No meio campo Da Academia Elite Real Arremesso efetuado Mas temos aqui um público alegre Não está O estádio demonstra um público alegre Um público afeto Pouca gente Sim sim Afeto ao Inter E acredito que também O Elite tem aqui O seu público Faltam 5 minutos Para o término do desafio O resultado mantém-se 1 a 0 a favor do Inter Remesso lateral Para a equipa Da Academia Elite Real Como é cá que vai efetuá-lo O machaque Se está correto Está a jogar Trocar com o Nilson Que já devolveu o machaque Trocar com o Jeremias Eu corto o justo Insiste Jeremias Pela linha de Real O capitão Touro Está muito escondido Nesta altura Sim o Touro está mais No setor defensivo Está mais a defender Não está no ataque Ou sim sim Está no ataque Mas está ali mais colado Hoje de férias Também já é um bocadinho Desgastado não é Já está cansado Já está Já estamos em 41 minutos Trabalhou muito Trabalhou muito Já não tem o mesmo fulgor Stênio Jeremias Sofre ali uma falta E se queixa De ter ido A mão-rosto O técnico O técnico Não é o técnico O técnico E tem melhores E tem melhores Pormenores Relativamente ao Marega Marega físico Pensa pouco E durante o tempo Que esteve No jogo Nós não vimos O verdadeiro Subsídio Do Marega Não é O Calito Cocomão Larga a bola Se não está Se não está Se não está Levar Mais um outro Amarelo E vai para a rua Até pode contestar Mas não é desse jeito Não tem Tem que haver disciplina Dirigir-se para Nem a capitão De equipe Saiu Papicho E entrou Andrezinho Já toca na bola Andrezinho Cruzamento Sem força Olha o Duarte Jeremias Recebe novamente o Duarte Recupera Laucha Remate E é pejor O posto direito Conforme defende Tom Nilsson É Mesmo Mesmo No No ângulo No ângulo superior direito Do guarda-redes Tom Nilsson Do Elite Excelente remate Cheio de intenção Justo Cruza tudo Ninguém para Tocar Era só um toque Um toquezinho Vai ser mostrada A placa Com tempo De compensação Qual é a previsão Que dá José Maradona Desta segunda parte Olha por aquilo Que nós vimos Creio que houve Ligeiramente Mais paragens Neste segundo tempo Posso dar 3 minutos E é o que Não 5 minutos 5 minutos 5 minutos Compreende-se também Fruto das substituições Exato Houve um golo Houve todas as substituições Que foram feitas E algumas paragens Justificas Vai-se jogar Por mais 5 minutos Já estamos no tempo Cumprimos com o tempo Regulamentar 45 Mais 5 minutos Jeremias Tenta a sua sorte Sem efeito desejado É falta É falta Sim senhora Os estudantes já levantam a banderola É falta É falta Sim senhora A favor da Academia Litorreal São os últimos momentos Por parte Inclusive O Cali já está no ataque Já Já Vai reforçar ali o ataque É alto É uma espécie De coates Do suporte Aproveitado pelo Rubem Amorim Pode sempre Aproveitar as bolas Altas Não é? Sim sim Os lanches de cabeça Tanto quem vai executar Esta bola parada É o Touro O Capitão Touro Que é um jogador Com boa Com Cruzamento em banana É Com boa qualidade técnica Touro Cruzamento efetual De facto em banana Cali Foi um duelo Entre Capitãs Capitãs E levou melhor O Capitão do Elite Capitão do Elite É o Touro Ah é o Touro Eu confundi É o Patrão É o Patrão É o Patrão É É o Patrão O Capitão O Cali O Andrezinho Vai ver cartão amarelo E a pergunta é Tem necessidade? Tem Tinha O Paulo Tinha Tinha sim senhora Foi uma falta Que se justifique o amarelo 4 minutos Mas o avançado do Inter Estava a esgueirar-se E que Continua a dizer Era um ataque Prometedor Que podia Resultar E então Foi inteligente O defensor Foi inteligente O defensor Do Elite Fazer uma falta Andrezinho Sim sim Uma falta É Foi amadrontado Por Cali Não é o corte de Laucha Fica com O Quito Capitão do Inter Isto 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 é falta Sai, sai, sai Saúl Olha o justo Justo contra Cali É difícil É difícil É difícil O Cali é um senhora E ele vai do Onde ele vai do É É Ela é convencida Que é mesmo Bom Tem que deixar disso Tem que deixar disso Para ver crescimento Sim sim Senão não tem Bom problema técnico Este de Do Duarte Corto por tú Nú Tú invisível Agora O avançado Do número 9 Do Elite Não O Cláudio Não acompanhou a jogada Não, não, não Não Foi lhe colocado a bola Nos passos vazios Em que ele podia Entrar Já mesmo Quase no bico Da grande área E acabou Por se perder Um lance De ataque Por parte Do Ilhete Por má movimento Do seu avançado Falta dois minutos Cerca de um minuto e meio Na verdade Para terminar o jogo Do Duarte O Duarte Consegue ficar com a bola É um duelo contra a Laucha Passa para o Toro Porta de Laucha Insiste O Inter baixou O Inter baixou Baixou para estender Nesta reta final É o tudo ou nada O Inter baixou As suas linhas O Toro Fico com a sensação De que tem boa leitura De jogo Mas não tem muito Domínio de bola É Contra-ataque do Inter Mudança do flanco Para Contra-ataque contra Cali Cali já vai fazendo a festa Como que eu disse Por mim não passas É o último lance do jogo Seria? Seria Escrupulosamente José Maradona Dos Cinco minutos Dado pelo árbitro A polícia Comp nee Váaster Vá все Vá 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 Obrigado. 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 Os intervenientes do jogo, o Rui Muniz é o timoneiro da Academia Elite Real. Mister, gostávamos de fazer um resumo a este jogo. O que é que terá faltado à sua equipa? Como é que vocês sentem que abordaram o jogo? Bom, em primeiro lugar, queria dar os parabéns ao Inter. Ganhou, ganhou bem. Nós batemos bem, também dámos parabéns aos meus jogadores. Uns dignos vencidos. Bateram-se bem. Um campo que não é fácil, estar no campo do adversário. Ainda por cima o adversário está em primeiro lugar. Tem o melhor artilheiro, digamos assim, da competição até o momento. E nós sabíamos que ia ser muito difícil vir aqui fazer, ou conseguir ganhar. Mas tentámos. A equipa teve bem. Bateram-se com garra, com atitude. Houve momentos que obrigámos o Inter a bater. O Inter teve que bater mais bolas que nós batemos. Mas pronto, olha, o jogo acabou. Vamos agora digerir. Ver as imagens pela TV Belas. E vamos ver, e depois vamos falar durante a semana. Mas acho que foi um jogo interessante, um bom jogo. Obrigado, professor. Boa sorte para os próximos desafios. Ok, muito obrigado. Também ouviram um intervinhante no jogo. O capitão Touro. Touro é capitão da equipa da Academia Lito Real. Touro, como é que olha para este jogo? E consequentemente para o resultado? Eu acho que foi um resultado injusto para nós. Porque viemos a equipa a disputar os três pontos. E viu-se que foi um jogo muito, muito, muito equilibrado. Eles acabaram por marcar um golo que acabou por ser fulcral. Nós nos sentimos tristes neste momento. Porque nós este ano vamos disputar todos os jogos. Os três pontos de todos os jogos. Mas eles ganharam e estão de parabéns. Estão a fazer um excelente trabalho. Obrigado, doutor. Boa continuação. Bom sábado. Bom fim de semana. Obrigado, irmão. Vamos certamente procurar ouvir mais intervenientes deste jogo. Vamos ouvir o jogador do Interclube. Está tudo bem. O autor do golo saiu do banco para em menos de cinco minutos faturar, fazer o único golo da partida. Como é que você resume este desafio? Dedico o golo a toda a equipa. Porque trabalhamos muito, sofremos muito. O golo foi fruto daquilo que temos trabalhado. Como é que você vai encarar os próximos desafios? Com a mesma dedicação de hoje. Entrar para dar sempre o máximo e poder ajudar a equipa. E continuar assim, somar os três pontos que é o objetivo do clube. Obrigado, Josmar. Obrigado. Josmar e Raul, que são todo o banco para marcar o único golo da partida e dar vitória ao Interclube. O Inter que venceu por uma bola zero. Vamos ouvir o seu timoneiro, coach Zafari Nunambo. Boa tarde, em direto para a TV Belas. Gostávamos que fizesse um resumo a este jogo. Boa tarde, sim. Primeiramente, agradeço a Deus pela oportunidade que nos deu de estarmos aqui. E agradecer o esforço dos nossos atletas. Foi um jogo muito difícil, com muita intensidade. Ganhamos, fomos felizes e estamos de parabéns. Por falar em felicidade, estou com a sensação de que tem sido muito feliz nas suas substituições. No jogo passado faz uma substituição e o atleta que entra envolvido no lance do golo. Neste jogo faz uma substituição e em meio de 5 minutos o Josmar faz o golo da vitória. Penso que vou voltar de novo a agradecer a Deus. Deus tem ajudado na substituição e a minha equipa técnica. É uma equipa espetacular, espetacular. Em suma, tem sido esse enfeito. A qualidade mexemos, o resultado deu o golo e estamos de parabéns. Obrigado, prof. Boa continuação, bom sábado, bom fim de semana. E estamos juntos até o próximo jogo. Obrigado, obrigado. Zafrino Nambe é o timoneiro da equipa do Inter Clube B, que venceu instantes a equipa da Academia Elite Real por uma bola zero, jogo pontuável à terceira jornada da Liga de Futebol de Luanda. Eu vou chamar o meu colega de trabalho, João Neto, ou simplesmente nas lides desportivas, Joãozinho Maradona. Vamos fazer aqui um resumo a este jogo, Joãozinho. Olha, foi um jogo interessante, onde o Inter conseguiu três pontos e acaba por se isolar na tabela geral de classificação. Portanto, vai aguardar o resultado do Petro, que também, em torno da terceira jornada, tem seis e é a AFA. Mas o Inter vai fazer no seu caminho, mas há aqui um aspecto muito importante, com o seu público, na sua casa. A Academia Elite Real demonstrou a humildade de uma equipa batalhadora, que está a ser bem conduzido pelo Hortete Muniz. Mas, olhámos, acima de tudo, Eric, alguns valores. Eu realço muito isso. Muitas venturas dos jogadores com muita qualidade. E que, até aos minutos finais, e o Eric fez bem menção ao técnico do Inter, que foi feliz nas substituições. E dizer que, para mim, o homem de jogo foi o Cali da Academia Elite Real. O autêntico patrão fez uma verdadeira muralha defensiva. E há um jogador do Inter, independentemente do Justus, do Carlos, o goleador, que joga e passa muito despercebido, que é o Alex, o médio trinco. É um jogador com muita qualidade. O Inter foi um justo vencedor. Não foi um jogo fácil. O Elite conseguiu combater até o último minuto final. Mas, acima de tudo, gostámos de ver o futebol. E quem esteve cá gostou, do facto, desta partida, que não foi nada fácil para o Inter. Partida nada fácil para o Inter, mas ainda assim a turma da polícia venceu por uma bola zero. Golo apontado já ao cair do pano, já nos minutos cruciais desta segunda parte. No lance muito bem, mas muito bem executado. O atleta que vinha do banco vence o Inter, soma três pontos. E, certamente, nós vamos colocar por aqui, ponto final, esse nosso trabalho de reportagem. frisar que estávamos para transmitir, no período da tarde, a partir da Cidadela Desportiva, o jogo entre o Luanda City e também a Escola do Zango. Mas, por razões adversas, o jogo não se vai realizar hoje. Muito provavelmente será na quarta-feira, mas em local e também no horário a indicar. E, certamente, nós vamos dar a conhecer aos telespectadores da TV Belas. Nós vamos nos despedir, Joãozinho. Boa tarde. Até o próximo jogo. Estamos juntos. A equipa que garante também essa transmissão agradece a si pelo carinho da audiência. Prometemos voltar no próximo contacto. Até lá. Boa tarde. Fiquem sempre em sintonia e em companhia da TV Belas. Até a próxima. Fiquem sempre em sintonia e em companhia da TV Belas.